Fala galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo de para o canal. Galera, finalmente voltamos às nossas atividades normalmente após o campeonato, mas tem muita coisa pra fazer. Vocês viram que eu bati com meu carro lá em Minas Gerais, danificou muita coisa, então eu preciso arrumar tudo porque logo mais a gente vai ter um evento. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uns corre, galera, a gente precisa levar várias partes pra arrumar no carro, pra deixar tudo pronto. E também tá chegando outro evento bem bacana aí, que é o Hot Lap, onde o pessoal leva seu carro na pista, lá no Speedway, eles fazem tomada de tempo. E também tem uns amigos meus lá fazer drift, mano. Em especial o Eduardo, amigo meu, que ele tem um Omega Suprema de drift. Galera, vocês não sabem o que é esse? O Omega Suprema é tipo um carro de funerária, assim, é aqueles carros peruas bizarros, ele é pretão, mano. É um legítimo carro de funerária e hoje a gente vai fazer drift com aquela perua maluca, mano. O vídeo de certeza vai ser muito da hora. Já lembrando, né pessoal, se vocês puderem deixar o like aí, dar aquela fortalecida, e se inscrever aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, bora pra oficina que o dia é curto e tem muita coisa pra fazer. Mas galera, antes de ir pra oficina, se liga o que chegou aqui pra mim. O Salão do Automóvel me mandou esse box super fã, muito top. Vocês sabem que eu sou parceiro oficial do Salão do Automóvel, eu vou instalar dia 8 e eles me mandaram esse kit pra mostrar pra vocês. Eu não faço ideia do que tem aqui dentro, então vamos abrir junto. Vamos ver o que é que tem aqui. Vou abrir a caixinha. Se liga só, rapaziada. É caneca. Salão do Automóvel. Tem aqui um boné também. Ó, um cordão também veio. Super fã, acho que é uma credencial isso aqui. Eu não sei. Veio também um pendrive, mano. Isso aqui vai me ajudar pra caramba, porque eu sempre preciso de pendrive e nunca ter, velho. Ó, vem os ingressos aqui, ó. Ó, vai que top. Esse convite é meu, hein. Veio também um chaveirinho. Mano, quanta coisa, hein. Chaveirinho aqui do Salão do Automóvel. E também veio uma camiseta. Eu acho que é uma camiseta, ó. Uma camiseta, vamos abrir aqui e mostrar pra vocês. Agora sim, ó. Já estamos com o bonézinho, camiseta, credencial. Isso aí, já estamos prontos pra curtir o Salão do Automóvel, que se inicia no dia 8 de novembro, mano. E que com certeza é uma das atrações mais esperadas por todo mundo, né. O Salão do Automóvel que acontece a cada dois anos. Então, com certeza, é um evento que eu nunca perco, eu nunca deixo de ir. E esse ano eu vou estar lá no dia 8. Então, se vocês quiserem me encontrar por lá, mano, cola lá dia 8, no dia da abertura, que a gente com certeza vai se esbarrar por lá. É isso, então. Agora sim, vamos lá, bora pra oficina. Aí, galera. O Zetinho já tá aqui na oficina do Schoeninger. A gente já deixou ele aqui logo que eu cheguei de viagem. E, mano, tadinho do Zeto, galera. O bicho tá sofrido, tá todo batido, judiado. E, além disso, ele tá cheio de coisa dentro. O carrinho tá judiado, galera. Olha só. Arranhou tudo na batida. Amassou, velho. Putz, isso aqui vai ter que dar um talentinho. E a parte frontal, não preciso nem dizer, né, mano. Tipo, a gente teve que tirar a peça aqui, porque acabou com tudo. O farol trincou, quebrou, a gente vai ter que arrumar. Se liga, best bar, mano. Entrou aqui pra dentro. Nossa senhora. Foi feia a coisa. Só que o principal é que aqui, ó, galera, a parte do carro estrutural não afetou. Foi só, tipo, esses ferrinhos aqui. Aqui também. Mas, de resto, tá tudo de boa. Mas, o mais importante é que a gente precisa dar uma revisada em tudo que foi afetado na parte de suspensão do carro. Porque a pancada foi feia. A call over também a gente viu que deu uma entortada. Então, a gente vai precisar tirar pra ver certinho se vai dar pra arrumar, se vai ter que comprar uma nova. Então, é isso. O trabalho agora vai ser de revisão. E outra coisa também que eu quero fazer no carro, pessoal. Eu quero tirar uma cópia de todas as partes da suspensão. Deixa eu ver esse bracinho que quebrou, essa bandeja. Eu vou tirar uma cópia, vou comprar a parte sobressalente. Pra se um dia quebrar de novo, se eu bater de novo, eu ter todas essas partes e conseguir substituir de forma rápida, né? Pra não precisar passar esse sufoco que eu passei lá em BH. Mano, eu botei a peça no lugar de volta, galera. Qual que é o problema? Eu não tô encontrando essa peça pra vender. Já procurei no ferro velho. Não achei, galera. É uma parte que, normalmente, quando o carro bate, ela tá meia massa. Então, eu achei partes batidas. E pra importar, como ela é uma peça muito grande, apesar de ela não ser pesada, ela é muito grande. Então, o frete é muito caro e acaba não compensando. Então, eu vou tentar arrumar ela. Eu vou levar aqui numa funilaria muito top aqui da minha cidade. E eles vão dar um jeito nessa peça. O ruim é que eu queria guardar ela, né? Eu queria botar essa parte de lembrança no meu carro, lá na parede. Mas é melhor eu arrumar e colocar no meu carro, deixar ele bonitinho, do que ter essa peça na parede e ficar faltando, né? Um buraco aqui no carro. Então, vamos pegar a peça e bora levar lá. Eita, nossa. O melhor de tudo que a oficina deles é do lado da nossa, tipo, somos vizinhos. Tô, tipo, tô levando a pé aqui, ó. Aí é bom, né? Ó, já estamos chegando aqui na perfecção. A estética automotiva. Mano, o bagulho aqui é top, hein? Se liga a estrutura dos caras. Filé, hein? Se liga a estufa de pinturas dele, galera. Mano do céu. O negócio aqui é chique, hein? Porque os caras têm um laboratório de tinta, velho. Não tem como errar o tom da cor agora, né? Olha só. Então, quero ver se vocês arrumam essa peça, hein? Que a batida foi feia, mano. Mas dá jeito? Tem jeito de arrumar? Fica tranquilo. Vamos tentar arrumar com qualidade pra não precisar trocar, né? É isso aí, então. Ó, o pessoal da Perfecta já desentortou a peça aqui, ó. Já tá mais ou menos boa. Claro, tem que fazer o acabamento. A gente só colocou aqui pra ver se os encaixes estavam legais. A gente tem que recuperar o farol. E aí, é isso aí. O carro tá voltando a ser o que ele era antes. Essa barra aqui, pessoal, não tem mais jeito. Essa aqui eu vou ter que fazer uma nova. Porque ela entortou, ela já tinha estourado o sol daqui, aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma barra toda nova. Porque essa aqui já era. Essa aqui é lixo. O ruim é que o suporte do farol entortou tudo aqui, mano. Nossa Senhora. O Leandro tá demorando cinco minutos pra fazer uma coisa que ia demorar dois dias, mano. O rapaz tem talento, né? Vou ter uma peça aqui depois da etapa. E olha só. Zerada, mano. A solda do Juliano aí, da Lumi Soldas. Ficou top. Essa barrinha do oval kit aqui, mano, já tá ferrada. Ela já rachou uma vez aqui, a gente soldou. Quebrou dessa vez, a gente soldou de novo. Então, a ideia é a gente fazer uma nova. Porque essa daqui já era. Essa aqui vai ficar só de peça de reposição. Agora, o farol que eu tô um pouco triste, pessoal. Porque eu achei que tinha dado só uma arranhada aqui. E quebrado aqui embaixo. Mas o farol quebrou inteiro, mano. Tá tudo rachado. Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse farol ou não, hein. A pancada foi grande, galera. A gente vai tirar a suspensão também. Porque eu acho que ela deu uma entortada. Aí, galera. A Coyover, infelizmente, deu uma entortadinha. Entortadinha não, entortou bastante, cara. A gente vai ver se não dá um G. Senão, eu vou ter que comprar uma Coyover, não. Não entortou, mano. Não? Tá igual a Torre de Pisa. Tortou tudo, mano. Bem, bora lá agora ver se a gente consegue arrumar todas essas peças. Bem, já deixei tudo no seu devido lugar. O farol a gente deixou pra arrumar. Não sei se vai ficar muito bom, pessoal. Porque vocês viram que quebrou inteiro. A suspensão a gente vai conseguir desentortar. Levei também no lugar. Aquela pecinha que é mais complexa do kit ângulo. Aquela, infelizmente, vai ser um pouco complicado pra tirar a réplica. A gente já arrumou ela. Ela tá soldada. E eu queria tirar uma cópia. Pra caso um dia eu bata de novo, eu tenho já uma sobressalente. Eu vou ter que comprar uma peça nova. Aí a gente tem essas peças sobressalentes, né. Bem, voltamos aqui pra oficina. Agora é esperar tudo ficar pronto pra gente remontar no carro. Tá tudo largado aqui o carro na Schoeninger. E o Nissan S15 do meu amigo Bruno também tá aqui, velho. E esse carro tá mais na oficina do que na pista, mano. Esse carro vive na oficina. Eu até ia perguntar pra ele que motor que é. Se é motor de maréia que ele usa aqui. Porque o carro vive na oficina. Ó, eu não tenho certeza, mas isso aqui parece ser intercooler de maré, hein. Eu tenho quase certeza que esse carro aqui tem motor de maréia. E toda essa correria, pessoal. Porque logo, logo vai ter um evento muito top aqui na nossa cidade. O Drift Night SC. Que eu, juntamente com o Bruno e outros pilotos, né. O Marcio Cabeça, JJ e o Marcelo. A gente tá organizando. Vai ser um evento muito da hora. Vai acontecer no dia 2 de novembro, numa sexta-feira. A partir das 19 horas. Ou seja, vai ser um evento noturno. Todo mundo que for lá vai ter oportunidade de conhecer esses carros de perto. Vai ter várias apresentações, batalhas. Vai ser muito top. A galera, inclusive, vai poder ver os carros de perto, né. Olhar aí nos boxes. E também, pessoal. A gente vai estar oferecendo carona radical. Obviamente, a gente vai estar cobrando valor. Porque vocês sabem, pneu é caro pra caramba. Então, não vai dar pra levar todo mundo de graça. A gente vai cobrar um precinho, mas vai ser só pra bancar os custos mesmo. A ideia é a galera poder curtir. O banco não tá no lugar aqui, né. Tá fora do meu carro. Mas ele tá ali, ó. A gente vai instalar. Então, o pessoal vai ter oportunidade de andar comigo no dia 2 de novembro. Vai ser muito top. Ó, o adesivo já tá na geladeira, hein, mano. Drifter Night SC. E, pessoal. Se vocês quiserem mais informação do evento, mano. Entra lá no Instagram. Arroba Drifter Underline SC. Que lá a gente tá postando todas as informações. Tudo que a gente estiver atualizando. De atração e tudo mais. A gente vai estar postando lá. Então, cola lá. Segue o perfil. E fica ligado aí. Porque esse evento vai ser top demais. Seguinte, galera. Agora eu tô indo lá no Speed. Tá rolando um hot lap. E o pessoal vai estar fazendo o Drifter lá. E tem um amigo meu que ele tá com um carro de funerário. Um Omega Suprema de Drift, rapaziada. O carro é bizarro. É muito da hora. E o moleque manda bem. Ele faz uns Drifts maluco com aquele carro doidão. Então, bora lá conferir isso aí. Legal o escapezinho barulhento, né? É engraçado o som do carro. Quando ele acabou de ligar. Ele é um pouco diferente. O carro ainda tá frio. Isso muda muito o escape. É o som do escape, no caso. Ó, tem uma BMW mexida aí, rapaziada. Errou queijos caralho aqui. Olha só. Olha só. Que bebê louca, mano. Ela deve estar indo pro mesmo evento que eu. Até porque não deve ter muito evento na cidade, nesse horário, né? Nesse dia. Ou só tá dando um rolezinho. Mas achei muito da hora a BMW com os banquinhos Bride, mano. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, ali foi meio perigoso, né? O Fred Mono tá ajudando, tá indo, tá indo. Tá, agora é a minha vez, hein? Eu quero de carona, hein? Ô, tá muito legal esse capacete, hein? Tá bem do meu tamanho. É o tamanho certo pra minha cabeça. Que número que é esse capacete? Isso, hein? Pô, isso é de criança, galera. Não sei se eu botei um cinto, cara. Vai devagar aí, né? Não se empolga, hein? Não sei se empolga, rapaz. Eita, né? Eita, né? O bagulho parece que vai capotar, mano. E agora é a rariga, certo? Essa currinha eu quero te gravar, mano, que é muito doida. Agora acertou direitinho, hein? Não, não foi. Ó, o pneuzinho, o pneuzinho tá acabando, gente. E é isso aí. Eita, nóis. É o rapaz da funerária. Mandou bem, mano, mandou bem. Valeu. O carrinho original. Dá uma canseira, mas... Cansa o quê? Cansa o braço? Ah, tem que brigar com o carro, não tem força. Vermedeira. Tá com medo, rapaz? É, tá balançando assim. É isso aí, galera. Eventozinho rolando. O pessoal tá fazendo os driftzinhos aí. O pessoal tá evoluindo. E é assim que a galera começa. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de vir e andar. É botar o carro na pista, acelerar, mano. E é isso aí. A galera vai evoluindo, a galera vai aprendendo. Lembrando, né, pessoal. De dia 2 tem Drift Night SC, pessoal. O evento vai ser muito top, galera. É isso aí, rapaziada. Eu vou pra casa que vocês sabem que eu sou branquelo. Eu já tô me queimando toda aqui, mano. Eu não passei protetor de novo, né, rapaziada? Então é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, galera, deixa o like aí. Muito importante incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos. E se vocês não são inscritos no canal, né, galera. Já se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. É isso aí. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Valeu!